O empreendedorismo digital é uma área que nós temos chamado para ilustrar a importância de entender que o empreendedorismo cresce cada vez mais no mundo digital, no mundo da internet. Então, todos os novos negócios criados e voltados para esse mundo da internet, a gente está chamando de empreendedorismo digital. Uma série de atividades novas que estão se transformando em empresas e nós estamos chamando de empreendedorismo digital. O mercado em expansão, o empreendedorismo digital a gente observa que tem crescido bastante no Brasil, não só no digital, mas o empreendedorismo como um todo vem crescendo no Brasil. E boa parte desse crescimento se deve aos novos empreendimentos digitais, que é uma área que realmente tem aberto muitas possibilidades, muitas oportunidades para quem quer empreender. Temos muitos novos negócios ligados ao mundo digital, por exemplo, a área de criação de aplicativos, a área de agências digitais voltadas para atender outras empresas, outros negócios. A área de games vem crescendo muito, porque o uso de games para publicidade também tem crescido muito. Então, existe uma série de possibilidades que as empresas estão observando, as pessoas estão observando para empreender no mundo digital. Alguns desafios que a gente percebe, que a gente observa nesse mundo digital, estão ligados à questão de conhecimento, falta de conhecimento. Muita gente acha que basta ter uma boa ideia e não se prepara. Então, o que a gente aconselha é que busque conhecimento para fazer com que a coisa já nasça de uma forma mais estruturada e tenha maiores chances de sucesso. Então, os grandes desafios estão ligados muito à questão de conhecimento e também à busca de investimentos. Não basta ter uma grande ideia, porque isso não é garantia de sucesso. Tem que ter uma grande ideia, tem que pensar em algo novo, realmente algo inovador, mas também tem que, como eu falei antes, buscar conhecimento e estruturar esse negócio. Tem que se dedicar algum tempo a fazer um planejamento do negócio, até para observar se existe viabilidade, tanto mercadológica como financeira para esse novo empreendimento. Isso se aplica não só ao mundo digital, como a outros empreendimentos do mundo físico. Mas no mundo digital, o que a gente percebe é que muita gente acha que teve uma grande ideia, um ovo de colombo e já parte para a ação sem gastar o menor tempo que seja para fazer algum tipo de planejamento. Porque realmente tem muita gente jovem empreendendo no mundo digital e a gente aconselha isso. Prepare um plano de negócio, até porque isso vai te ajudar a buscar investidores para o seu novo empreendimento. Existem várias semelhanças quando a gente fala de empreender no mundo físico e no mundo virtual, no mundo digital. Por exemplo, tanto no mundo físico como no virtual, você precisa abrir a sua empresa formalmente. Você precisa tomar decisões se você vai ter parceiros, se você vai trabalhar com sócios ou vai trabalhar sozinho. Se você vai investir do próprio bolso ou vai buscar investidor externo para o seu novo empreendimento e assim por diante. Outra similaridade que a gente vê também no mundo digital é que muitas empresas que surgem também quebram, também desaparecem no primeiro ano, como as estatísticas do SEBRAE diz sobre o mundo físico também. Ou seja, a falta de planejamento leva tanto empresas físicas como as empresas virtuais a encerrarem as suas atividades no primeiro ano de atuação, tanto faz, num mercado ou no outro. Porque realmente o que é importante é lembrar de fazer um planejamento antes de empreender.